Gente, hoje o meu passeio é aqui no Parque Lage para fazer um ensaio fotográfico da minha querida amiga Débora, fotógrafa, juntamente com a Babi Xavier. Vem comigo que o passeio com o Junior Venni só está começando. Gente, já estamos aqui preparados para o ensaio fotográfico da nossa querida Débora Oliveira. Débora, que você me falasse um pouco o que vai rolar aqui no nosso ensaio. Eu e Babi casando, né Babi? É, casamento do ano! A gente vai fazer o ensaio aqui de noivos com o apoio da Maria Clara Noivas, que você deu o traje lindo deles. Para a gente poder divulgar um pouco mais sobre o meu trabalho com noivos e casamentos. E aí eu chamei esses dois amores queridos e Kika e falei, gente, eu preciso de dois assim maravilhosos. Porque eu sou dessa, sou o trabalho que a gente volta. É isso aí, gente. A gente vai trabalhar um pouquinho e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Música Falou, rapaz de água, da Meik, da Babi, vou direitando o cabelo, mudando. Eu tô aqui, tô muito feliz por essa oportunidade de estar aqui fotografando com você, tá? Gente, é um sonho. Vai ficar lindo. Vai ficar lindo. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Fala aí, Débora. É, gente. Meu contato no Instagram é arroba Debra Oliveira Fotografia. Tem o site também, Debra Oliveira Fotografia também. Tudo Debra Oliveira Fotografia. Vocês me acham em tudo quanto é lugar. Só entrego o tato. É isso aí. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu passeio. Dê aquele like. Compartilham. E se inscrevam no meu canal. E até o próximo passeio com o Junior Bene. Valeu, Débora. Obrigada. E aí, E aí, E aí, E aí. Tchau.